Então, como é que você vai chegar numa batalha de rima pra uma garota de 14 anos? Não tô me vitimizando nem nada, só tô dando um papo reto que se a minha filha tiver 14 anos, alguém falar pra ela, mostra o peito, eu vou cobrir de porrada, filha. Papo reto, tá ligado? Faz bem. Porque, assim, é um desrespeito, entende? O cara tem uma mãe dentro de casa, talvez tenha uma irmã, talvez até tenha uma filha, sabe qual é? E dentro do Rap Nacional, onde era pra gente mais mostrar respeito, que eu acho que é onde um segura a mão do outro, tá ligado? Não aconteceu isso, isso daí desencadeou uma série de coisas negativas em relação à ASE. Mas ninguém falou nada, sei lá, um cara que tava... Não, mano, tipo, era uma rodinha, tá ligado? Mostra o peito, mostra o peito, uma rodinha, vários caras. Até os próprios MCs, entendeu? Nossa. Não vou citar o nome, porque se tiver me assistindo, você sabe. Você sabe. Mas, tipo assim, isso desencadeou séries de coisas ruins pra mim, tipo, todo projeto que me anunciavam, me xingavam. Ah, puta, safado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá, vagabundo, não sei o quê. Ah, só quer hype, não sei o quê, não sei o quê lá. Tipo assim, eu passando vários bagulhos, acabava a roda de rima, que os caras estavam me chamando de puta, eu dormia ali mesmo. Ou ia andando pra algum lugar, sem dinheiro de passagem, sem ter o que comer, sem ter onde dormir, sem ter um apoio familiar, uma base, tá ligado? Então, assim, coisas que me fortaleceram, que me fortificaram, mas que me fizeram muito mal na época, porque eu era muito nova. Hoje eu tenho 20 anos de idade, e eu entendo que é todo mundo um monte de babaca, tá ligado? Foi um monte de babaca, que hoje nutrisca na minha vida. Eu não suportaria nada do que eu suportaria. Sim, sim. Mas na época, eu posso dizer pra vocês que eu era menina, porque eu saí de casa com 12 anos, então eu tive que amadurecer muito rápido. Mas eu não sabia de tudo. Eu não tinha aprendido tudo, sabe qual era? Eu só fui entender sobre empoderamento quando eu realmente comparei, eu vou fazer música agora. Agora eu vou dar o meu grito, agora eu vou falar tudo que eu tenho pra falar, tá ligado? E foi aí que eu entendi que se um cara falar pra mim, ah, vou te meter o peru, eu tenho que falar, eu vou te dar a buceta e você não vai aguentar. Tá. Entendeu? Porque você é otário, você quer me desmerecer, mas eu vou te diminuir igual você tá fazendo comigo, porque nós é igual, filho. A única diferença é que o negócio que você tem no meio das pernas não é igual o meu, tá ligado? Mas é sobre, eu não sabia, eu não sabia me defender, eu tentava me defender de outras formas e muito no conhecimento também, mano. Eu era muito, eu tinha um pouco de medo também. Aí depois que eu fui entrar na bala deles, eu fiquei meio escrota, tá ligado? Eu fiquei um pouco escrota, que eu comecei a ficar meio igual os caras. Você vê uma batalha aí que tem. Eu, a Lia, o Sábio Palia, o Knust e o Doug, a gente só falou de pau, boceta e cu. Uma batalha, tá ligado? Escaralhou, foda-se. Escaralhou, entendeu? E tipo assim, mano, não é maneiro pro movimento isso. Sendo sincera mesmo, sabe? Peço até desculpa a quem me acompanhava nessa época e me acha escrota por isso. Eu também me achava escrota. Ah, mas a questão mais é que tipo, você tá aqui hoje e o mais da hora que você olhou pra aquilo e falou assim, não, beleza, não acho mais da hora. E mudou. Uma e outra, você era nova, mano. Exatamente, tá ligado? Só que, o que que aconteceu? Se eu fosse recebida de uma forma diferente, eu faria diferente. Tá. Então, meio que eu só me adaptei àquilo ali que me foi dado, sabe? Mas isso passou, graças a Deus, também foi muito importante. Eu tenho que ser sincera pra vocês, Batalha de Rima foi um bagulho que me fez acreditar no meu sonho, sabe? Mesmo sendo conhecida como Aze Fortalece, eu era conhecida, pô. Sabe qual é? As pessoas me desrespeitavam, falavam vários bagulhos e isso só serviu pra calar a boca delas. Porque hoje, eu sou mãe de duas, eu tenho uma representatividade gigantesca, tá ligado? E isso pra mim é muito gratificante, é muito mais gratificante do que ficar pensando, pô, o cara tá me chamando de Aze Fortalece, pô, mas esculacho. Esculacho não, dessa forma aí que ele me conheceu, é isso, hoje tá vendo grandona, tá ligado? Isso pra mim. E mais da hora, eu espero que esses caras que ficavam falando isso, te ver, você aqui hoje, o que você fala e tal, que muda, que tipo, olha a merda, né? Que eles nem imaginam o quão deviam ter fodido a sua cabeça naquela época. Porque pra eles foi só mais uma zoeira, né? Eu era um pouco imatura também nessa época, né? Então, eu acho que ocorreu maturidade de todos os lados, mas eu ia falar o quê, né? Na época. Ó, não fica falando só aí de mim, não. Aí que eu ouvi falar mesmo. Você sabe, né? Principalmente agora na internet. Você reclama, por exemplo, o Mítico tá de leite. O Mítico fala, ah, não fala pra mim que eu fico feio de leite, não. Vai todo mundo te chamar de feio de leite. Sim, tá ligado? É isso. Se você demonstrar fraqueza na internet, é aí que eles vão, mano. Em qualquer lugar. Se você demonstrar fraqueza aí, que vão pisar em cima mesmo, sabe? Mas na época você demonstrou fraqueza ou você ficou, tipo, só apanhando e calada? Cara, eu batia de frente da forma que dava, sabe? Não chorava não, mano. Nunca fui chorar por esses bagulhos, não. Se bem que depois que começa esse bagulho de leite, tipo, nessa minha segunda gestação agora, quando eu anunciei, eu demorei muito pra anunciar exatamente por medo. Porque eu já era muito atacada, tá ligado? Não podia falar nada que eu já era muito atacada. Caramba, você ficou com medo de falar que tava grávida? Falei, eu fiquei. Eu, quando eu fui falar, eu já tava com seis meses de gravidez. Tá, já tava no finalzinho, né? É, tipo, eu anunciei porque eu tava com medo mesmo, mano. Falaram pra mim, ah, porra, Aze, dois filhos, 20 anos de idade, daqui a pouco vai ter o terceiro. Porra, eu não posso ter quantos filhos eu quiser. Foda-se. Tá ligado? E, tipo, assim, a galera fala uns bagulhos tão idiotas que, mano, é desmotivador, sabe? Ah, mas você não tem que ligar pra isso. Como é que você não liga? Você abre seu Instagram, você posta uma foto com a sua filha, os outros começam a falar um monte de merda. Pá, você abre seu Twitter, você posta um bom dia, começam a falar um monte de merda. É foda, mano. Assim, tem os prós e contras de ser uma figura pública, prós e contras pra caralho, assim. Mas, eu fiz o quê? Eu ignorei, mano. Tá ligado? Eu conversei com meus amigos, meus amigos, porra, o John, o Chaka, o Lucão, esses caras aí, sempre que, que são, que estão comigo há uns 5, 6 anos já, tá ligado? Eles são os caras que falam pra mim, porra, Aze, isso tá acontecendo agora, vai passar e vai acontecer de novo. Sempre vai ter gente pra falar merda. É foda, tá ligado? E aí eu fui levando assim, aí que eu fui aprendendo mesmo. Falei, ah, já é, vai passar, vai passar, vai acontecer de novo, vou ficar chateada, mas eu vou evitar de ler. Já desativei minhas redes sociais várias vezes. Várias vezes, tá ligado? Várias. Porque, mano, ser mulher nesse meio é bem bizarro. É o que você falou, um cara pode falar isso e uma mulher não pode. Por quê? Por que que o cara pode falar que ele roubou um banco, que ele tem um carro de quatro rodas, que a porta levanta e o carro voa. Que ele trafica, que ele mata. Tá ligado? E não pode. Ele come vários. E às vezes ele nem faz tudo isso não, viado. Às vezes ele nem faz nada, às vezes ele tá ligado. Mas eu acho que é muito, é assim, em relação a compor, tipo, tem muita gente que fala assim pra mim, Ah, se você fica falando de arma, que fala que é bandidona, que não sei o que. Mano, eu realmente já me envolvi quando morei na rua, sabe qual é? Mas eu não preciso botar isso na minha letra. No Poeta no Topo eu falo, sem precisar falar da peça pra mostrar a vivência um pouco. Tá ligado? Nunca precisei falar disso, nunca precisei me vangloriar com isso. Mas, não pode respeitar a minha história. Um playboy de condomínio não vai chegar pra mim e falar pra mim, Ah, porra, tá pagando de bandida tu nem é pá. Realmente não sou, mas já fui. E tu? Tá jogando CS o dia inteiro. Tua mãe levando tua comida dentro do teu quarto. Mandando cê tomar banho, que cê tá cinco dias cê tomar banho. Falando merda na internet. Porra. Aí eu creio que também o lance de... Vai tomar banho, filha da p...